Bom dia, bom dia a todos. Então, retomando os trabalhos para a nossa última jornada, temos uma mesa agora de manhã com três colegas. Então, a primeira colega a apresentar um trabalho é a Maria Aparecida Ribeiro, que é doutora em literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade de Coimbra, onde dirigiu o Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras, coordenou o projeto Tempos, envolvendo a Universidade de Coimbra e a Universidade Carolina, Praga, na República Tcheca. E é membro integrado do Centro de Literatura Portuguesa. Membro colaborador do CIUC, Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e do Clepul, tem artigos e livros publicados no Brasil, em Portugal, Alemanha e França. A Maria Aparecida Ribeiro apresenta hoje uma comunicação intitulada 100 anos depois bandeira da Panos para a Manga. E eu deixo então a palavra com ela. Bem, havia no Rio de Janeiro uma publicidade de televisão muito antiga, ok, havia uma publicidade de televisão muito antiga no Rio de Janeiro que era assim, 300007, Insetizam, e aparecia o outro telefone. Quem já tem pelo menos mais de 50 conhece essa publicidade. Não vamos agora declarar as idades. Mas a minha ideia era uma e se transformou. Por quê? Porque continua sendo bandeira da Panos para a Manga. Mas eu ia falar, quem leu por acaso o resumo, eu ia falar da música em bandeira. Por quê? Porque eu li um anúncio que as escolas de samba esse ano falariam do centenário da independência. Só que não falaram. Preferiram assuntos de origem como negro, etc., etc. E eu fiquei sem poder falar daquilo que queria, porque já falei em outras ocasiões de Pazarga, da Amigo do Rei, que foi temário de uma escola de samba em 73, etc., etc. Bom, então, eu, de repente, lendo as memórias do Oswald de Andrade, isto é, o seu Diário Confessional, que foi iniciado em 19 de junho de 1948, e depois foi publicado, o Oswald disse que teria que ser publicado, em 91 ou antes, deparei-me com uma série de referências à bandeira, nenhuma delas elogiosa. E, afinal, foi bandeira que, com seu poema Os Sapos, pela voz do Ronaldo de Carvalho, nas escadarias do Diato Municipal de São Paulo, decretou a morte do parnasianismo, cujos padrões há muito ele próprio já não vinha seguindo. Bem, a primeira referência pouco abonadora à bandeira no Diário Confessional de Oswald encontra-se em 1949, no dia 7 de julho, e diz assim, Está aí o salar para Manuel Bandeira, que a nova geração começa a repelir. As memórias do Oswald de Andrade, seu organizador, Manuel da Costa Pinto, acrescentou alguns trechos dos cadernos referentes a 1952, onde o escritor fala primordialmente da Semana de 22, que comemorava, então, 30 anos. A 23 de janeiro, a figura de bandeira aparece numa nota à margem, na vertical. Oswald escreve, Manuel Bandeira, profiteur e adesistas. Por que aproveitador e adesista? A segunda referência tem data de 26 de 52, 26 de fevereiro de 52, e confirma a anotação anterior. Diz assim, O que perde o senhor Manuel Bandeira é o seu entrenhado oportunismo. Veio de mansinho para a nossa Revolução de 22, sem grandes credenciais. Mas naquele momento, que era da tomada de poder, precisávamos fazer número. Aceitamos o senhor Guilherme de Almeida, o senhor Ronaldo de Carvalho e o senhor Ribeiro Couto. Por que recusar alguém que ia um pouco além dos versos medidos e remedidos desses três cavalheiros? Manuel continuou sempre assim, beneficiando-se tanto do modernismo, a quederira, como da academia, que badalou. É um triste politiqueiro. Como crítico, é deplorável. Sua poesia é verdade, tem um pequeno filão de ouro, perdido num chumaço de poesia barata e conhecida. E mais adiante, comentando a crise por que passou a semana de 22, Oswald escreve que Augusto Frederico Schmitt colocou seu prestígio a favor de uma poética antimodernista e ultrapassada, mas que facilmente encontrou o favor do sorriso irônico-oportunista de Manuel Bandeira e a adesão de outros chicharros. Qual teria sido o motivo dessa animosidade contra Bandeira? Estaria no texto Poesia Pau Brasil, escrito em 1924, onde ele, quer dizer, o poeta de Cisa das Horas, diz que Poesia de Programa é Pau, que se aborrece dos poetas que lembram da nacionalidade quando fazem versos e afirma que deseja falar do que lhe der na cabeça? Que ao ouvir Américo Facó ditando pelo telefone um despacho recebido de Eleusis, sentiu emoção lírica e não podia falar de Tabatinguera? Que Oswald tem horror do que se aprendeu? Que o seu primitivismo consiste em plantar bananeiras e pôr de cócoras embaixo dois ou três negros tirados da antologia do Sr. Blaise Sandrard? Nas crônicas de Bandeira, inéditas em livro, recém-editadas este ano, encontramos várias referências a Oswald de Andrade, umas contundentes, outras não. A primeira, saída em Árvore Nova, em outubro de 1922, associa Oswald ao grupo que em São Paulo renova a arte. A mais contundente, porém, sai em defesa de Mário de Andrade, porque Oswald escreveu a um amigo dizendo que o autor de Macunaíma ficaria confinado ao folclore, bandeira contra a taca na província, em 19 de março de 1927. Oswald é o campeão nacional desse esporte de perfilhas amicais. Ninguém está mais exposto às butadas de Oswald do que o seu grande amigo Mário de Andrade, cujos hábitos de seriedade de sistema de exame contrastam singularmente com a deliciosa desenvoltura do autor de primeiro caderno de poesias. Há, porém, uma referência que merece atenção. É quando, em A Província, de 28 de julho de 1929, Bandeira escreve que acha monótonos os recitais de poesia, o que não acontece com Eugênia Moreira, que só recita poesia brasileira de vanguarda e, de maneira magistral e inexedível, declamou o hino nacional de Partido de Alferes de Oswald de Andrade. A observação poderia parecer um elogio, mas não é. Veja-se o que Bandeira acrescenta. Foi a primeira vez que alguém ousou dizer em público o senhor Oswald de Andrade. Como as crônicas recém-publicadas em livro não me parecessem razão para tanta animosidade de Oswald com relação ao poeta pernambucano, partir para a leitura das cartas que ele escreveu a Ribeiro Couto, que estão no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa. Não haveria lugar para mais sinceridade do que nessas cartas. Bandeira e Couto eram íntimos há muitos anos. E o que encontramos, então, a respeito de Oswald nesses escritos? Alguns elogios, pequenas críticas e alguma ironia. Se não, vejamos. Em outubro de 1926, Bandeira dizia assim, Oswald de Andrade anda por aqui, fez um pau-brasil delicioso. Você leu o telegrama de Flores da Cunha narrando a captura de Honório Leme. Os versos de Oswald referem-se a isso. São assim, 1830, o genro Flores da Cunha para honrar as suas estrelas não precisou obter licença do Congresso. Na primeira arrancada, prendeu o caudilho Odório Lemos, tropeiro da liberdade. Em 20 de novembro, do mesmo ano de 1926, Bandeira registrava a literatura eternamente hilariante, Oswald de Andrade está aqui de passagem, volta hoje à noite para São Paulo e quinto ou sexto embarca para a Europa. Informava ainda, no novo teatro da Avenida, um arraso a céus, está levando uma revista em que nenhum quadro em que, desculpem, num quadro recitam acanalhando aqueles versos de Oswald. Bela cor é o complemento acanalhante da toalete feminina. Tarsila, ela é elogiada, como seria sempre, na carta de 25 de novembro de 1926. Sua beleza e as joias que usava faziam-na parecer uma baiana estilizada. além do mantô maravilhoso que devia ter custado muitos contos de réis. Nessa mesma carta, Bandeira diz que foram, portanto, ele, Tarsila e Oswald ao municipal e Oswald foi buscá-lo para o levar a uma pessoa que o queria conhecer. Em 26 de junho de 1927, ele até parafraseia um verso de Oswald para falar da própria saúde. Diz assim, não há motivo para quebrar o vidro e puxar a manivela. com aquele poema do Oswald que fala, o negro puxou a manivela sem querer, etc, etc. Em defesa de Mário de Andrade, desculpem, nessas cartas a Couto, em 15 de agosto de 1927, bandeira alfineta a vaidade de Oswald. Estava no cais, abram aspas, estava no cais ontem para receber o Mário que voltava do norte. No mesmo vapor, vinha o Oswald de Tarsila que foram até a Bahia ao encontro da caravana de regresso. O Mário parecia o imperador deposto de Iquitos, o Oswald no segundo plano, afagando o saguim de cheiro para ter mais ar de quem voltava do Amazonas do que o Mário. Trazia também na mão uma viola para o Brasil, que, aliás, o Ovale diz que não é viola. No entanto, e certamente motivado por sua simpatia por Tarsila, bandeira comenta com Ribeiro Couto em 26 de dezembro de 1927 a visita que fez a São Paulo. Perdi um belo almoço na casa do Oswald. A melhor recordação que trouxe foram os dois dias passados na fazenda de Tarsila, dormindo regaladamente, comendo como um deus, bebendo leite ao pé da vaca, ouvindo o Sousa Lima tocar piano. O Oswald foi de um carinho cativante para comigo. Na hora de deixar a fazenda, fiz este poeminha de agradecimento. Felicidade perfeita. A casa da fazenda de Tarsila é um baúzinho brasileiro pintado de azul e cor de rosa. Dentro desse baú, eu dormi duas noites nos braços de Nossa Senhora. As relações com Oswald parecem estar tão bem que em carta escrita do Rio a 6 de novembro de 1928, bandeira pede a ele, quer dizer, ao Oswald, que o recomendasse, ou melhor, que recomendasse o seu amigo Blanc, o marido da Madame Blanc, com quem ele viveu há muito tempo, a Agenor de Barros, que arranjou para Blanc uma entrevista com Prestes. Um certo espírito de fofoca está presente na carta de 29 de julho de 1929. Primeira exposição de Tarsila no Brasil. Salão do Palácio Hotel. Briga a socos entre Oswald e filho do Moraes Sarmento, dado a álcool e cocaína, que começou a ridicularizar os suados. Pessoal de São Paulo, brigado por causa da nova fase da revista de antropofagia, agora suplemento do Diário de São Paulo, Jornal Consórcio de Chateaubriand. Alma do movimento é Oswaldo Costa, ele, Oswald e Bop. Atacaram Alcântara, Bário e Paulo Prado, que cortaram as relações com Oswald a quem acusam de mil safadezas. O pessoal de São Paulo leva as coisas a sério e todos brigaram com Oswald, tomando-o como conspirador de tudo. Aqui no Rio, não se liga e leva-se Oswald como sempre se levou. na troça amical. Desta vez, veio com Oswald a Tarsila, com Oswald de Tarsila, desculpem, a sua amiga-amica Anitta Malfatti, que achei simpática e boazinha. E uma criatura esquisita, de cabelo comprido e todo desalinhado, cara e cintura muito finas, pernas, peitos e arriê-tré, muito grossos, chamada Pagu. é apresentada como gênio, faz poemas, desenhos, declama. É cabotirazinha, malcriada e bestinha. Aqui no Rio, falhou completamente. Ninguém acreditou no gênio. Em 4 de setembro, de 29, ele noticia, bandeira noticia, Tarsila e Oswald se divorciando. Parece que o Oswald ficou de cabeça virada pela tal Pagu. Mas nesse mesmo dia, em outra carta, informa a Ibero Couto que a pedido do Oswald mandou um livro seu a Guiruiô. Quer dizer, nós não percebemos bem como é que estão essas relações, né? Pois bem, em 12 de junho de 31, Bandeira escreve a Couto o seguinte, ultimamente, tenho ido ao apartamento do Múcio, na Praia do Flamengo. Frequentam-os uma turma heterócrita, cujo tom geral é de comunismo ou comunicante. Lá estive com a Pagu de Oswald. Casaram-se religiosamente no dia 1º de abril, já tem um filhinho e vão para a Alemanha montar um café. Oswald leva um sujeito a quem pagar para ser patrão dele e da Pagu. Esta diz que o homem que não tem cornos é aleijado. Oswald usa agora uma espécie de barba, anda, de camisas de listras longas e largas, três dedos, pretas e vermelhas. Salibri, que dizia horrores dele e agora grande companheiro. Em casa de Múcio, o Oswald atacou a sua poesia Piegas, que faz o mal enorme à mocidade. Nas cartas que se seguem, Oswald não vem à baila. Onde estaria a razão de tanto ressentimento do autor de João Miramar para com Bandeira? Foi então que resolvi examinar o Poesia e Prosa, livro de Bandeira saído em 1958 pela Aguilar. Nele encontrei referências contundentes ao Oswald. Numa referência ao movimento de 22 em que antepõe Mário ao Oswald, Bandeira diz que este era um inconsiderado, sem lastro série de cultura, que todo ele se resumia a não li e não gostei. Há também um capítulo inteiro dedicado ao Oswald nos ensaios literários dessa edição. Talvez aí estivesse a chave das adotações do Paulista na recém-saída edição do Diário Confissional. Diz Bandeira que quando escreveu a apresentação da poesia brasileira não incluiu o Oswald porque já o fizeram noutro estudo e comenta pois o Oswald ficou despeitado e nunca mais foi o mesmo para mim. Mas seria isso se Bandeira até chama magníficos os versos escritos pelo Paulista sobre Congonhas e noutra ocasião fala do humor profundamente poético do pau-brasil. Mas o texto em que Bandeira fala da mudança de comportamento de Oswald é de 56 e as adotações pouco abonadoras deste sobre o autor do ritmo dissoluto iniciam-se em 49. O que teria realmente havido? Cem anos depois de ter o poema abrindo Semana de Arte Moderna Bandeira continua dando pelo menos para mim panos para manga. Muito obrigada. Muito obrigada Aparecida por essa apresentação muito interessante num tom cheio de fofoca Ok, então vamos ouvir agora a comunicação da Solène Solène de Rigon Solène que me deu um textinho em francês então eu vou ler o seu textinho em francês ou se você preferir se apresenta e português Solène Solène é docteure en littérature brésilienne à l'université de Rennes 2 et en histoire sociale à l'université de São Paulo Ela é actuellement enseignante vacataire en études brésiliennes à l'université de Caen e é chercheuse associée ao laboratoire equipe de recherche sur les littératures les imaginaires e as sociétés Erlis En 2019 ela soutenu sa thèse Migration nordestine e réinvention de la littérature de Cordel ao Brésil ses recherches portent sur les dialectiques oralité-écriture tradition-modernité patrimoine culturel immatériel patrimoine culturel matériel histoire-mémoire globale-locale à partir d'un corpus composé d'oeuvres de la littérature de Cordel et de formes graphiques populaires telles que la xilogravure et le graffiti Solène nous présente aujourd'hui une communication intitulée le graffiti paulistin une pratique anthropophage merci 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 donc je fais partie de ce groupe que je préparais en français et je me disais que je vais avoir de présent en portugais pour que tout le monde puisse entendre mieux donc mon point est en français mais je vais parler en portugais d'abord je veux donner cette information que cette présentation est une chose nouvelle pour moi donc c'est un peu une parenthèse dans ma pesquise donc c'est un bon bon académique donc tomara que vous goste et discute de manière sabreuse de manière de manière de manière de manière à la faite paulistana et de manière de manière de manière de manière de manière de manière à la medida que le grafite est une art que se alimenta de un mosaico de references culturais tanto nationaux quanto internacionaux et aussi de references culturais populares de masse et littérale et que retoment les códigos transgressores du mouvement moderniste carnavalesco et primitif além disso no final da ditatura o grafite paulistano porque emerge nos anos 80 bem como em outros países é uma reação à expansão urbana da cidade que ofereceu pouco nem um meio de expressão para alguns de seus habitantes consequentemente o grafite como a pichação porque eu também vou falar da pichação desenvolveram-se num espírito de subversão de códigos e ordem moral a apresentação destacara então a presença do imaginário do movimento moderno na estética dos artistas nunca e da dupla aos gêmeos colocando suas obras em diálogo com as de artistas modernos na última parte salientaremos a dimensão antropofágica da cidade de São Paulo partindo da hipótese de que por ser uma cidade monstruosa gerou artistas grafiteiros canibais mas para começar eu quero então falar da prática artística do grafite salientando o aspecto antropófago da prática como uma citação a gravura a incisão é também colocada no grito passagem que pode se referir a essa prática antropofágica são as caractérias dominantes da tradição do grafite uma certa lésitação entre escritura e desenho texta e imagens demeura a rádio em uso para esse tipo de mensagem l'indecision e deslizamento entre uma família noble e um carácter vil entre maitrise e incapacidade donna ao graffite um voisinagem contradicível faz de chão incompatível entre a respectabilidade de l'art l'importância de l'écritura e a familiaridade de uma violência frondeuse seus dois origens trabalham no sentido do graffite faz jogar nossas associações de ideias entretem os malentendidos e esses mesmos autores eles usam uma expressão que bom para mim tipo é sinônimo do estetismo antropofágico que eles falam de ecumenismo mural quando eles falam isso é porque o graffite não é texto não é imagem é a junção dois-dois os dois dialogam juntos então essa junção esse economismo é para também refletir a diversidade desta arte a pluralidade das formas e também o texto ele pode ser é porque eles fazem jogos de palavras referências literárias a poesia então é uma do lado do texto é uma coisa refinada que pode ser ligada ao mundo do letrado quando a imagem é um pouco mais brutal mais primitivo é uma coisa percutante simples então pode ser mais ligada ao universo do popular então essa junção dois-dois desses dois universos também na gravura o grafite esse gesto pode ser pode ser visto como um gesto impulsivo predatório do riscar de comer o espaço de roer o espaço e o grafite é também uma arte da contradição do deseo essa coisa do nobre do vil e da contradição de ser então essa coisa da violência mesmo e de inverter os códigos e por último também o arte para o sexto porque tem várias marcas uma acumulação um apagamento uma reescrita enfim essa coisa de várias escritas e leituras e agora o grafite de São Paulo o grafite chegou no Brasil em São Paulo no início dos anos 80 na região central da cidade mais exatamente no viaduto do chá e na praça no lago São Bento como o movimento do hippie op então o grafite faz parte tem quatro vertentes a dança a música que é o DJ os cantores que são os MCs e a arte que são o grafite então é empenhado desta cultura mas também houve outros artistas que começaram o grafite mas como outras influências da cultura do sketch e dos quadrinhos do Marvel então houve um centro uma emergência central no centro mas houve também artistas isolados de bairros também populares mas perto também central na cidade de São Paulo então os artistas Binho Doze Tinho Vici e Espeito e então esses artistas nos anos mais de 90 2000 se conheceram primeiro através dos grafites que estavam nas paredes e depois impressionados pelo trabalho deles conseguiram se encontrar então podemos dizer que o grafite paulistano é um grafite emergente é uma arte da identidade porque tem um dos artistas ao respeito ele diz que nesta época era uma época de reabertura da fala como ele diz de poder ser eu mesmo um espaço de expressão uma arte também popular no sentido pelo perfil dos grafiteiros pelo espaço dos bairros mas pelo fato que eles tinham pouco acesso ao material então tinha que fazer uma bricolagem eles usam uma expressão que é uma técnica do improviso então eles tinham poucas informações eles viram grafite mas tinha pouco acesso a revistas sobre os grafites vindo de fora ou da Europa eles tinham como referência um filme dos Estados Unidos que era Beat Swim de 1974 algumas fitas cassete então essa coisa de bricolar e de então de improvisar e então isso gera um imaginário bem singular uma criatividade também que agora hoje o mundo do grafite reconhece tem um grafite bem brasileiro mesmo por essas dificuldades e então uma arte também da cultura de massa pelas referências como eu disse e tem uma como temos só 20 anos 20 minutos eu queria botar um vídeo mas os grafiteiros num vídeo feito pela Pinacoteca eles falam do liquificador no processo de encontrar o estilo deles mas não só tenta que eles dizem para encontrar seu estilo você pega um pouco da boca da Mônica pega um pouco as pernas do Mickey Mouse pega um pouco o estilo do personagem daquele personagem do Marvel bota tudo no liquificador e bate e então acho que vai ecoa com a expressão do Mario de Andrade que gostava de dizer que o Brasil tem uma cultura culinária isso mesmo é uma arte do liquificador então agora vou apresentar os gêmeos que são Otávio e Gustavo Pandolfo nasceram em 1974 em São Paulo num universo familiar voltado à arte e à música mas não sendo uma família de música ou de artista do bairro de Cambuse acompanharam desde o início o movimento e Piópia então eles eram muitos garotos quando começaram eram os mais novos nesta turma e a partir dos anos 2000 começam a exposição das galerias e nos museus e então agora eles assumem essa coisa de eles diferenciam o grafite que o espaço da rua e um mundo onírico que eles chamam de tritrés que é um universo feito para o dentro e então vou apresentar esse universo de fora da rua e para apresentar um dos aspectos do trabalho dos gêmeos eu vou me referir ao Candido Portinari e seu personagem é um palalinho quando ele foi viajar para Paris porque ele tinha recebido uma bolsa ele em Paris que ele teve ele sabia o que ele ia fazer quando ele ia retornar para o Brasil de qual Brasil ele queria retratar então um Brasil que era um Brasil que não era retratado porque era um Brasil do cotidiano um Brasil do trabalho um Brasil vindo da pobreza e ele fala então para resumir esse esse personagem é um palalinho que vem da minha terra de Brodowski o palalinho é pequeno muito magro com um rosto macio bronqueado por eterícia ele tem a aparência de uma criança seca e doente então podemos dizer que o palalinho é um ser sem nenhum caráter e os gêmeos eles também tem o seu palalinho é um palalinho também que magrinho um palalinho urbano que brincalhão que não dá para saber a idade dele pode ser uma criança como pode ser um adulto geralmente ele está com o rosto escondido ou com a máscara ou com o capuz e é uma personagem também que inverte os códigos que faz um desejo dos códigos pela localização onde ele se localiza ele se localiza no espaço público mas um espaço público onde não tem mais ninguém que passeia por lá é um espaço dos sem textos dos moradores de rua e inverte porque a arte não se encontra em espaços públicos culturais que são nos museus por exemplo mas lá a arte ela como eles dizem ela fica na sala de estados médicos e então inverte a ordem dos códigos do mundo da arte e quem tem acesso à arte não é mais a classe que geralmente tem acesso são os centetos e os médicos e também uma arte carnavalesca no sentido que tem uma profusão de cores com estampas coloridas várias vários rostos várias máscaras uma profusão de objetos de personagens pequenos e de acessórios e também essa uma postura das figurinas que se refere à brincadeira e esse universo da cultura popular e também esses gigantescos ou palaninos que também se refere à regressão pelo fato de ser pelado e feio porque realmente não respeitamos os padrões da beleza então esses personagens regressivos e agora eu gostaria de falar mais mas agora quero falar também do grafiteiro nunca que é o Francisco Rodrigues que nasceu em 1973 começou com uma pichação ele era de Itaquera e quando se mudou para a climação que é uma região mais central ele começou o grafite ele se chama Nunca para as limitações culturais e mentais e o Nunca ele a arte dele é mais histórico e mais ligado às referências literárias ele tem uma técnica que ele usa tinta de pintura e também a tinta do grafite da bomba e ele na estética dele faz lembrar as técnicas ilustrativas da litografia da xilogravura técnicas que eram usadas nas obras dos exploradores que contribuíram a uma representação do selvagem canibal que criaram uma iconografia do novo mundo e então aqui eu coloquei uma gravura do livro Duas viagens ao Brasil de Anstaden ao lado de um grafite de Nunca que ele fez lá em Londres em 2008 e que representa aquele canibal do novo mundo que depois de ter comido alguém que sei lá quem é está tomando uma xícara de chá na fachada do Museu Moderno de Londres e então ele usa a figura do canibal e do indígena como uma figura da alteridade e aqui eu botei uma citação que é um trecho do prefácio da versão francesa do Duas viagens ao Brasil que é Nufero e Anthropofage e o Marc Bouillet ele diz a destruição do corpo e a ingestão para um homem aparentemente calmo e detenido donam à cena seu carácter profondamente choquant para os espectadores do XVI século a cotidianeidade na normalidade e o horroir então diz que gera um estranhamento e quando você vê esta família lá numa parede da cidade tenho quase certeza que gera um estranhamento porque os paulistanos eles não são mais acostumados a encontrar a verdade o habitante da terra de Piratininga tipo esqueceram que antes de se chamar São Paulo era a terra de Piratininga então primeiro o estranhamento de se encontrar como outro e o segundo o estranhamento que é de uma vez que você fala mas estranhei por quê? porque estou percebendo que eles desapareceram da terra deles então tem uma invisibilização dos indígenas no espaço paulistano então e o nunca ali faz realmente este trabalho de de usar a figura do indígena como uma figura da autoridade e inclusive ele fez toda uma série que se chama Paul Brasilis Ovo mas eu não vou desenvolver essa parte porque não vai dar tempo mas só para você ver o trabalho dele e vou terminar então com uma parte que eu chamei de policia desvairaida porque então quando Mário de Andrade escreveu essa poesia era o tema da modernidade urbana de São Paulo e sua metamorfose acelerada como consequência uma sensação de caos e de desordem e o grafite é uma resposta a este caos e a esta desordem é um ato de resistência contra as forças de aniquilação e de engolimento dos habitantes como você pode ver na primeira imagem o concreto engole engole os habitantes aquele paralíneo então podemos ver São Paulo como uma cidade monstro que come os habitantes e então os grafiteiros eles como resposta também eles comem essa cidade que está tentando comê-los então a pichação é uma resposta tipo os cadernos deles são o espaço entre as janeiras porque é isso são linhas para eles e outra resposta é de criar para os gêmeos eles criam gigantescos eles têm uma série de gigantescos que todo mundo com certeza já viu em São Paulo ou em outra cidade e eu fiz de propósito de colocar esta imagem como a da Tarsila do Amara porque agora o abaporu é como um capuz como esse ar de não de rebejo mas de de subversão e mais ao mesmo tempo tudo colorido então é isso de comer o espaço e ter esse comportamento de predação em reação à predação da cidade então é isso que eu qualifico eles de artistas canibais e também podemos ver São Paulo como uma floresta urbana se fizermos a comparação o prédio é a árvore e os artistas grafiteiros são indígenas grafiteiros e podemos dizer os indígenas selvagens selvagens no sentido que eles têm um comportamento que de respeito ao bom sentido da ordem moral e nesta imagem você vê o picho está na boca então do do indígena do do e este picho não sei então eu vou só então o picho ele também apareceu na mesma época que o grafite e também é uma expressão antropofágica cultural porque o picho ele se alimentou dos murais publicitários da cidade da estética das marcas dos produtos das capas dos LPs e da cultura do sketch e então criaram um alfabeto e esta linguagem do picho ali lá nesta imagem é a linguagem do indígena e acho que o Mário de Andrade teria gostado muito do picho porque ele estava em favor da modernização da língua escrita e o picho é isso é uma síntese da oralidade ele está em favor da oralidade da herança vernacular da mobilidade da diversidade linguística e o picho é isso então o picho está na boca do indígena do selvagem e então podemos imaginar que o Mário de Andrade teria sido encantado de ver então um selvagem falando uma língua sua própria língua e engolindo a a policia então é isso muito obrigada Solene passamos agora para a fala da colega Stefania Chiarelli então Stefania Chiarelli é professora associada de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense e é doutora em estudos de literatura pela PUC do Rio publicou os ensaios do Cavaleiro Inexistente de Ítalo Calvino uma alegoria contemporânea em 99 pela Edux e Vidas em Trânsito As Ficções de Samuel Havet e Milton Ratum pela Ana Blume em 2007 e co-organizou diversas coletâneas sobre literatura brasileira contemporânea além do volume Havet em Diálogo pela Pontes em 2019 Stefania apresenta hoje uma comunicação que se intitula Justiça de Onça se faz no Dente oralidade e devoração em Guimarães Rosa e Micheline Verunsch Bom dia Obrigada querida pela apresentação Bom dia novamente não tem como começar sem agradecer e dizer da alegria de estar aqui nesse evento mobilizado por esse trio poderoso que é a Rita é o Jobim e a Miré para a gente por um longo caminho até aqui entre Covid e viagens e gente que não conseguiu chegar então é uma alegria muito grande e eu fico muito contente de falar depois da Solene porque eu acho que essa devoração ela está no meu texto eu me permiti fazer uma leitura de um romance ele não é nem contemporâneo ele é contemporâneo é um romance do ano passado mas eu fiquei muito tentada em trazer essa reflexão que é alguma coisa que eu estou lendo pelo menos há um ano fazendo uma conversa com Guimarães Rosa evidentemente eu não tenho a pretensão de fazer uma leitura exaustiva de um conto tão complexo como meu tio o Iauarete mas falaremos de onças de línguas dentes e muita devoração e muito sangue então eu vou ler porque para a Miré não me devorar aqui também então eu começo com uma citação do Guimarães Rosa que diz eu onça sou diabo não mecê que é diabo o boca torta mecê é ruim ruim feio palavras do personagem narrador do meu tio Iauarete que é um conto longo publicado postumamente em 69 pelo Guimarães Rosa quer dizer escrito pelo Guimarães Rosa neste texto eu penso o romance O Som do Rugido da Onça de 2021 da escritora pernambucana Micheline Verunski em diálogo com essa obra Rosiana nesta breve reflexão quero pensar essa relação como possibilidade de acessar o tempo presente articulando uma certa tradição me prendi muito na ideia de herança de travessia transatlântica que vai ter no romance e sobretudo de um diálogo com um certo legado para pensar com um léxico modernista talvez o romance da Micheline seja uma segunda ou até mesmo uma terceira dentição dessa onça que vem vindo há muito tempo está lá numa carta do Anchieta falando do Cunhambebe oferecendo um cesto cheio de mãos tem uma carta do Anchieta relatando quando ele estava preso entre os indígenas que o Cunhambebe um líder poderoso indígena oferece para o Anchieta uma mão que ele estava comendo chupando um dedinho e o Anchieta diz na carta claro que ficou um pouco horrorizado e o Cunhambebe teria dito eu onça então acho que essa onça vem de muito tempo conto e romance estão mais de 50 anos distantes entre si e a despeito de diferenças flagrantes como o próprio gênero e as suas estratégias narrativas propõe aproximá-los a partir da ideia de ferocidade em Rosa um personagem narrador filho de uma indígena que se transmuta em onça em Verunswick uma criança indígena uma menina de 12 anos trazida à força para a Europa pelos cientistas europeus Marcios e Spix e que após a morte retorna no corpo do grande felino para o leitor uma experiência radical se apresenta ao se deparar com um devir animal um devir onça no conto rosiano rapidamente para recuperar a trama o personagem narrador é um onceiro ou seja alguém que caça onça que se apresenta em um diálogo entabulado com um viajante que o escuta sem nada dizer muito a semelhança da estrutura do grande sertão do Riobaldo falando, falando e do de um homem na cidade ouvindo com um bloquinho de notas enfim nesse monólogo diálogo o onceiro relata sua vida em um lugar hoje esvaziado em que durante muito tempo caçou onças contratado por um homem que o levaram até ali aos poucos a noite avança a cachaça que ele bebe faz efeito e o personagem vai relatando que passou a não matar mais onças e a se transformar em uma delas sobretudo a partir do momento em que se depara com um animal especial a fêmea Maria Maria não vou entrar aqui no mérito psicanalítico de que a mãe dele se chama Maria e ele diz que não gosta de mulher ele na verdade tem um desejo quase erótico pela onça é uma aproximação que o Rosa faz mas que daria uma outra leitura a linguagem desde o início revela profunda experimentação linguística em uma fala marcada por intensa oralidade o efeito de oralidade causada o texto encena uma situação de fala e dá a ver o mundo através de um ângulo desse homem onça no jaguainhém a espécie de linguagem da onça que é uma palavra na verdade inventada pelo Rosa a partir dos vocábulos tupi-nhê que significa falar e jaguar onça então é um jaguainhém e toda essa ideia do nhê-nhê-nhê que é uma palavra muito saborosa na nossa língua recupera essa ideia do falar um blá 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 já o som do rugido da onça é um romance então dessa escritora pernambucana que também é poeta historiadora tem mais outros quatro romances publicados relata a história de oito crianças indígenas fato real raptadas no Brasil e levadas da Amazônia para a Alemanha pelos pesquisadores e cientistas Fon Márcio e Fonspix duas delas personagens reais protagonizam a narrativa nhê do povo miranha rebatizada Isabela e um menino de origem juri rebatizado Johann depois de expostos e estudados como representantes selvagens do novo mundo morrem em terras alemãs o romance opera um salto temporal dois séculos se passam e a visão essa litografia está lá no Instituto Itaú Cultural em São Paulo é uma imagem bem forte inclusive e ela a Micheline cria um personagem que vê essa litografia na exposição e sente que alguma familiaridade estranha a aproxima daquelas duas crianças ela é uma paraense que mora em São Paulo essa cidade antropófaga e seu destino será impactado por esse encontro que vai gerar uma busca pela sua origem mestiça ela é uma pessoa que descende de indígenas de derivação latina a palavra infante designa aquele que ainda não articula a linguagem é uma espécie de afasia que afeta também as crianças levadas à Alemanha já no navio eles não conseguem falar pois mesmo antes de chegar à Europa não compreendem os seus semelhantes cito sem falar em engatu ou português apenas as linguagens que aprenderam com suas mães só conseguiam falar entre si as crianças pertencentes ao mesmo povo ou seja já era ali uma incomunicabilidade uma solidão que são elementos estruturantes da experiência desses viajantes além disso o espaço é amedrontador aquele imenso cobertor de águas é ao mesmo tempo percebido como a grande canoa da morte descrito como imensa vala comum o mar recebe os corpos dos animais e das crianças que já morrem na travessia sobram apenas Inhê e Juri cito tanta água não nunca haviam conhecido um espírito assustador em sua baba salgada esturrando mas onça que não ou trouxe em cruzar aquela água infinita e perturbada imenso rio sem margens certamente era morrer sem chegar ao lugar dos antepassados fim de citação a baba salgada evidencia o aspecto grotesco da experiência cuspe excrementos entranhas de uma água vivida como bicho heróis lugar do medo para as crianças para a menina e o menino que são descritos como dois rostos sem corpo dois nomes sem história a vulnerabilidade é imensa pois são duplamente frágeis digamos são crianças e são indígenas quanto a isso Inhê soma ainda o fato de ser uma mulher uma menina o que faz dela digamos alguém que tem uma tripla subalternidade formado por três blocos o romance entrelaça relatos de origem indígena a trechos que reproduzem a visão dos viajantes porque o diário do Marcios aparece ali incorporado na narrativa dentro da convicção de superioridade cultural Marcios crê resgatar as crianças desse horrível cativeiro de onde eles vivem enquanto a viagem transatlântica para as crianças é uma vivência de puro terror e morte a autora dialoga com o gênero da literatura de viagem mas traz para a trama o olhar de diferentes sujeitos da história lado a lado narram o indígena a natureza porque o rio um rio da Alemanha ele fala tem todo um trecho belíssimo do romance em que o rio fala a criança fala e o cientista se expressa desierarquizando saberes o ponto de virada no texto surge porque Inhê é uma menina onça quando pequena ela se desgarra da companhia das mulheres da tribo passa horas desaparecida e é encontrada à margem do rio sentadinha ao lado de uma onça tipaio a onça não a atacara ficará sentada a seu lado cito como quem espera como quem vela tendo deixado a criança intacta e segura até a chegada do seu povo quando então foi embora fim de citação ela foi onçada pelo animal tempos depois o pai dela aculturado e rebatizado com nome católico dá de presente a filha a um grupo de estrangeiros liderado por Marcios o pai dela acredita que a proximidade com o felino era um sinal de maldição os viajantes alemães enxergam a natureza em seu aspecto monstruoso grotesco maligno não por acaso o indígena é visto como um ser bruto em uma paisagem assustadora Marcios quer salvar a menina miranha do cativeiro pois em sua perspectiva aqueles habitantes são gente bestial e decaída como naturalistas os homens de ciência que se fizeram viajantes sonhavam descrever a totalidade de elementos com que se deparavam sobre isso um grande conto da Clarice que é a menor mulher do mundo em que o Marcel Prêtre que é o viajante francês fica lá explicando o que é a pigmeia aquela pigmeia no Congo entre o enamoramento diante da natureza e o desconforto frente aos habitantes do lugar permitiam-se nomear catalogar dominar nesse contexto um machado podia ser trocado por uma criança e os indígenas serão engolidos e exibidos como o butim dos exploradores ao chegar à Alemanha a criança tenta reagir convocando o animal dentro de si mas nada acontece na raiva sentida pensa que mataria a todos inclusive o próprio pai se a guerra a cobiça a luxúria são empreendimentos predominantemente masculinos nesse momento o feminino se insurge ecoando a onça como totem tribal da mãe cito só pouparia as crianças as mulheres as avós e os avôs gerais nenhum outro homem ficaria de pé porque bem sabia que o macho pertence à guerra do mesmo modo que a guerra pertence ao macho fim de citação a menina ainda não consegue se transpontar em onça e o sofrimento se prolonga o exílio dói e o corpo padece com o frio e as moléstias desconhecidas então a morte surge como um desfecho incontornável no presente da narrativa ao se deparar com a imagem das crianças na exposição Josefa intui uma conexão insuspeitada com eles o rosto daquela criança lhe é familiar recupera pela lembrança a história de uma de suas avós pega a laço para o casamento soterrada na história da família esse relato revela o vínculo com outras tantas mulheres caçadas pelos colonizadores sobre a dramática recorrência desses episódios na cultura brasileira o escritor Daniel Munduruku afirma que somos uma nação parida à força referindo-se a uma dor que deveria morar dentro de todos os brasileiros cito foi assim com os primeiros indígenas forçados a receber uma gente que se impôs pela crueldade e pela ambição uma gente que tinha olhares lascivos contra os corpos nus e sagrados das mulheres nativas o Brasil precisa se reconciliar com a sua história aceitar que foi construído sobre um cemitério apenas dessa forma saberemos lidar com criatividade sobre a verdadeira história de como minha avó foi pega a laço a menção de Munduruku à imagem do cemitério não é gratuita de um rastro de mortes também se constitui o som do rugido da onça ao ecoar tantas vozes o romance está ancorado no presente retomando um tempo de atrocidades e convocando a urgência de pensar o Brasil de hoje casualmente hoje no Brasil a notícia é de que um ambientalista e um jornalista inglês sumiram foram desaparecidos o governo Bolsonaro disse que eles se meteram num lugar muito perigoso e o Ailton Krenak disse ontem na feira do livro de São Paulo que a região é super conhecida que os indígenas encontrariam até um mico lá dentro então eles não são encontrados porque o historiador Antônio Simas ao analisar a colonização como um fenômeno de longa duração afirma a discriminação vai além do corpo físico e se estabelece a partir da inferiorização de bens simbólicos daqueles a quem o colonialismo tenta submeter e o Simas entende a sobrevivência de várias formas ele diz algumas sobras viventes conseguem virar sobreviventes outras nem isso os sobreviventes podem se tornar supraviventes aqueles que foram capazes de driblar a própria condição de exclusão deixaram de ser apenas reativos ao outro como sobreviventes e foram além inventando a vida como potência supraviventes a mordida feroz do narrador Rosiano filho da bugra Mariara Maria bugra é a palavra do Guimarães Rosa só essa caneca está viva né Luiz onseiro que abandona a atividade de caçador a mordida ecoa na menina em ee e na imagem dos dentes e mandíbulas que mordem e rasgam seu agressor do ponto de vista da linguagem a operação Rosiano é radical ao criar um narrador que fala tupi e não domina de todo a fonologia portuguesa devorando o português tradicional e comendo os fonemas na língua do opressor um texto antropófago segundo a João Adolfo Hansen que mastiga o português por dentro ou de acordo com o arovo de Campos que é uma imagem linda que eu acho é um português manchado de tupi configurando uma narrativa que seria como uma pele esticada salpicada de palavras em tupi que vão aos poucos comendo a língua portuguesa e tem uma leitura da Valnice Nogueira Galvão enfim não deu tempo de recuperar tudo isso aqui nos textos os dois personagens o Breó do Ringuemarés Rosa e a Inhé no devironça irão matar e até mesmo estraçalhar o outro em um gesto que é o exato oposto da piedade da cordialidade ou da ideia de um índio indígena manso e cordial embora eles morram que fique claro em Rosa o conto se encerra na escuridão de uma noite sem lua em que se ouve o disparo do revólver do viajante como leitores ficamos em suspenso sem saber ao certo se o homem branco matar a seu interlocutor há leituras que fecham isso e que entendem que ele foi de fato morto ou se esse homem onça atacar o viajante a linguagem vai desagregando tomando espaço da escrita com miados rugidos e uma série de palavras em tupi nesse final em Jagua Inhém no romance de Verunschi Inhé é destruída pelo projeto de morte dos cientistas alemães seu extermínio começa já em terras brasileiras quando o pai dá ela de presente para o Március a reivindicação de uma outra história surge no gesto final do relato em que menina e onça se encontram em um só corpo e ela some outro nome Wara Tipai ao reviver como onça recomeça e ela vinga a própria morte próxima a um saber ancestral Inhé encarna uma forma possível de inventar essa vida como potência subvertendo ao seu modo os efeitos danosos do processo colonizador forçado que foi a subviver em meio a ruína de seu mundo originário na literatura de Verunschi o berro da onça menina se multiplica e transformada em trovão virão basta cito já viu como é que onça morde quando chega no osso aí é que ela aperta mais e os dentões muito do perfuradores vão nesse trabalho até alcançar os miolos quebrando os ossos como se quebra um coco ou uma cabeça ao meio é forte viu a mordida da dona a mordida surge como resposta a uma provocação presente no início do romance quando o texto traz a cosmovisão do povo miranha sobre a criação do mundo e o texto diz lá no comecinho é a eles que se deve prestar contas do minério extraído até que a terra vire ferida em crosta das caldeiras explodidas dos carburadores entupidos dos rios envenenados e das minúsculas partículas de plástico que incham no ventre dos oceanos é a eles que devemos prestar contas e eles cobrarão fim de citação e eu já me aproximo do final a história é um triste desfile de barbárie e em o som do rugido da onça os indígenas perecem na condição de corpos mais matáveis em uma condição desumanizada mas algo se desloca na forma de narrar essas histórias em alguns romances contemporâneos e aí acho que tem a ver com o que eu pentei ontem para a Sandra não se busca conciliação ou apaziguamento e o verbo no futuro eles cobrarão deixa evidente o alerta morrer é uma parte somente uma parte do todo e esse entendimento da finitude se dá por outra via em que a linha temporal se distende conectando passados e futuros nesse momento é imperativo lembrar o não esquecimento equivale a estar vigilante já que o passado pode voltar como violência persistente mas também pode voltar como uma resposta efetiva do oprimido no romance o ventre do oceano não mais embala docemente o sujeito que semeia no corpo indígena o primeiro brasileiro aqui eu estou pensando em iracema e no moacer o filho híbrido mas vomita de volta o lixo de centenas de anos de dejetos materiais e simbólicos faz-se presente um prestar contas evidenciando pela necessidade de se responsabilizar nessa direção é possível pensar que alguma coisa na prosa atual se movimenta talvez a insurgência na forma de mordida que se crava no agressor porque justiça de onça se faz no dente uma resposta que talvez venha pela boca de dentes afiados que se postam diante de nós cito o rosa parente meu é onça jaguaretê meu povo fim de citação na jaguaretama terra dos jaguares é preciso estar atento e forte e eu fecho com uma citação da Verunski para contar essa história Ineia adverte que não é possível ser tolerante ademais usa-se essa voz essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor é possível envenená-la zarabatana como fazem os guerreiros do povo miranha com o curare preparado com o suor e sangue de suas mulheres é possível incendiá-la curare quente e amargo e de todo modo como já se disse é possível usá-la como se quiser obrigada fechei é tenso esse tempo obrigada muito obrigada Stefania então vamos abrir agora para o debate as perguntas fiquem à vontade já tem uma aqui em cima a Laura Olá bom dia meu nome é Laura e eu sou da Universidade de Colônia minha pergunta é para a Solene a respeito da diferença entre o picho e o grafite eu sei que a exposição foi sucinta por causa do tempo mas eu acho que talvez seja preciso marcar uma diferença que talvez tenha sido superada mas que era muito marcada entre os pichadores quer dizer existe uma diferença entre os pichadores porque eles são considerados aqueles que não fazem arte e os grafiteiros que são considerados os que fazem arte o picho seria uma arte das periferias e a escrita que eles desenvolvem ela é absolutamente pessoal ou de determinados grupos e no caso de São Paulo por exemplo a Zona Norte e a Zona Sul tem grafias e linguagens completamente diferentes então assim só para dar um exemplo talvez vocês se lembrem em 2008 os pichadores invadiram a Bienal de São Paulo e picharam e aquilo foi visto como uma atitude de agressividade porque e do outro lado era uma espécie de resposta porque os pichadores eles eles não têm medo de nada eles se penduram nos prédios mais altos para fazer os pichos isso não é isso não é visto como arte na verdade o que está em jogo para os pichadores talvez seja algo um pouco diferente do que para os grafiteiros que digamos tem reconhecimento internacional eles foram para Londres e tudo mais então assim tem um debate que vem vindo já desde pelo menos desde pelo menos 2008 sobre essa diferença e enfim eu não sei eu queria saber como é que você vê isso e se essa diferença então estamos agora em 2022 se ela foi superada e me pareceu interessante o percurso do Nunca então que eu não conhecia e ele era pichador e passou a grafiteiro talvez seja um exemplo de como as coisas tenham se acomodado de uma outra forma enfim só queria apontar esse aspecto muito obrigada outras perguntas bom dia sou Paula Silveira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul só para juntar a minha questão a que foi colocada pela colega a apresentação foi maravilhosa sobre grafite e o título está perfeito na minha opinião talvez seja uma das manifestações mais recorrentemente antropofágicas na cultura visual brasileira até os dias recentes e sei da dificuldade que é pesquisar sobre isso inclusive sobre a questão da divisão com a pichação e a pichação sim ela é estudada pelo campo artístico como atividade artística talvez artística do mal por causa do vandalismo se trata efetivamente de vandalismo mas também por diversos laços de informação que foram estavam rompidos e foram aos poucos buscados como por exemplo a presença de a ruptura entre conceitos de grafite com conceito geral de pintura mural de pintura panetal a qual a grafite está efetivamente ligada a presença de Siqueiros em São Paulo no clube do artista moderno que criou muita polêmica e ao contrário mais tarde a presença de Keith Haring e Kenny Scharf em São Paulo para a Bienal de São Paulo moraram lá depois moraram acho que na Bahia se não me engano houve uma sofisticação e uma busca de reentendimento disso eu acho que o terreno é muito fértil é muito rico trabalhar com grafite com pichação e aqui eu falo aí eu falo pichação com CH porque a pichação com X é um enfrentamento que eles fazem tem uma dimensão na IF na pintura especificamente vou chamar assim de mural de parede parietal no Brasil com relação a isso e é muito bacana muito bom ver nesse evento esse reconhecimento dessa dimensão antropofágica que tem porque são muitas polêmicas inseridas nesse procedimento e é trabalhoso eu sei disso eu amo esse assunto parabéns para a apresentação bom dia a todos tá ligado tá ligado bom dia a todos embora não tenha visto toda a apresentação sobre a pichação só gostaria de fazer um comentário breve né sobretudo em São Paulo da década de 80 90 início dos anos 2000 não porque esse movimento da pichação já estava praticamente em decadente não ou do grafite em São Paulo não é um loco falando é por muitos grupos muitos grupos eles têm assinaturas específicas tinham assinaturas específicas eles consideravam também o seguinte que o ato de pichar era um ato de revolta diante da tentativa da superação do risco do risco então quanto mais alto você atingisse o pico de um prédio era uma prova da superação do ato de pichar e também de revolta um ato revolucionário no sentido modernista moderno da recontextualização de alguns conceitos que estamos vendo tanto aí desde quarta-feira desde quarta-feira e eu acho isso muito interessante esse ato da revolta da pichação e o ato de é lógico que tem lados positivos e negativos como tudo assim muitos acreditam que trata-se apenas de um tipo de vandalismo mas assim é uma revolta um confronto e de certa maneira também tem um sentido do caminho para o grupo da superação até de pôr a vida em risco de pôr a vida em risco mesmo só um comentário breve obrigado sim bom dia na verdade eu tinha uma pergunta sobre a apresentação sobre a pichação e o grafite eu me dava a pergunta da da relação que tem esses artistas entre a dimensão a dimensão a dimensão a dimensão de revolta da pichação e de atividade urbana e também a dimensão institucional ainda mais em São Paulo que tem esse tal de estilo paulista de grafite então como eles conseguem lidar entre a dimensão a dimensão underground e a dimensão institucional que está pouco a pouco chegando no street art Laura é só para acrescentar sobre o vandalismo que pode que não pode institucionalização disso para acrescentar que houve por exemplo nós tivemos em Anzink na Finlândia há poucos anos uma grande exposição de vamos chamar assim de grafite arte urbana mural no clube de tênis e pela capital para ser visitada tudo perfeitamente já institucionalizado sendo estudado bom dia parabéns por essa mesa também tão diversa tão diferente pelo visto o grafite está arrasando porque ele de uma certa forma mexe com o nosso dia a dia ele interfere na nossa estética do mundo enfim eu não entendo nada disso mas achei bem interessante até porque eu sou aquela típica moradora de uma cidade que adora grafite e detesta pichação eu entendo que é uma interferência que é uma mas é assim que a gente sente quer dizer você acorda um dia seu prédio está todo pichado isso não vou entrar aí na ética nem na estética disso aí porque é muito 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 complexo mas por outro lado dá uma alegria enorme quando a gente viaja pelo mundo ver os gêmeos pintados pelo mundo inteiro pela Europa para os Estados Unidos enfim mas eu como não sou entendo nada desse assunto eu só sou um um cidadão afetado por isso que todos somos a gente está na rua a gente é afetado e tem seus sentimentos com relação a isso seja de sejam sentimentos de como que legal que coisa bonita nas paredes de São Paulo nos tonéis do mundo que tem uns gêmeos assim nos tonéis horrorosos aí você olha assim são gêmeos super estou tentando lembrar de que cidade é isso mas enfim eu não vou e todo mundo falou sobre o grafite já que eu só queria fazer um comentário agora eu quero falar um pouquinho com a Stefânia com a minha amiga aqui Stefânia na verdade Stefânia eu acho que tua ligação eu queria te escutar um pouco mais porque você falou de duas coisas tão profundamente essa coisa da onça que liga tudo de uma narrativa do ano passado mas que recupera uma história de dois séculos atrás e meio que mediado pela questão do meu tio do Guimarães eu tenho a sensação que quando você que eu fiquei assim às vezes sem entender porque como é que essa onça a coisa sei lá não é estética da onça é a violência da onça porque na verdade você não sei se usou mas você estava falando de antropofagia o tempo todo de comer-se começou a primeira frase sua eu estava chupando um dedinho e Van Staden e ela mostrou o Van Staden ali foi engraçado vocês de costas não viram então você depois entrou com isso enfim Stefânia eu achei super interessante as ligações que você estabeleceu muito originais mas eu queria que você estendesse um pouco mais eu tenho a impressão que as pessoas que gostariam de entender um pouco mais essa relação desses diferentes tempos que você juntou diferentes textos que você juntou obrigado bom eu queria também parabenizar os colegas que apresentaram suas comunicações nessa mesa todas muito interessantes eu iria fazer uma pergunta a Solene mas farei sem fazer não quero que você responda é para a gente conversar depois porque vocês têm muita pergunta se você estabelece relações entre essa produção atual do grafite e a literatura de cordel mas não quero que você responda conversaremos no intervalo porque você trabalhou a vida inteira sua vida jovem inteira sobre o cordel também dizer que claro sempre ouço e leio Stefania com com muito quer dizer muita empatia porque a gente anda mais ou menos pelas mesmas veredas e dizer que quer dizer que o romance da Micheline se inscreve já numa espécie de tradição de representação da autoridade ameríndia no bojo da literatura brasileira então é nesse fio aí que ela se inscreve com esse romance especificamente é a representação do indígena no interior dessa dessa nação tão complicada mas então a minha pergunta seria para a Maria Aparecida extremamente interessante e rica sua sua pesquisa quer dizer a minha pergunta seria você pelo que eu entendi você está caminhando ainda buscando as fontes dessas cartas dessas trocas entre Oswald e Moneo Bandeira e qual seria seu próximo passo quer dizer que fontes você pretende explorar ainda para tentar encontrar reconstruir digamos assim essas farpas extremamente interessantes e reveladoras entre Bandeira e Oswald muito obrigada e parabéns a todas as três uma última pergunta bem obrigado parabéns a toda mesa eu só queria fazer duas brevíssimas intervenções com questões uma para a Estefânia e outra para Aparecida eu achei muito interessante essa recuperação que você faz do Bandeira versus Oswald e muito interessante também você ressaltar nos trechos que você trouxe que o Bandeira também sabia fazer aquelas coisas ferinas que o Oswald fazia rotineiramente eu acho que talvez a diferença fosse que o Oswald divulgava mais digamos assim ele botava para fora enquanto que o Bandeira era moita ele fazia nas cartas comentários mas não botava no jornal por assim dizer coisa que o outro fazia então eu queria eu achei muito interessante a minha avaliação que o Bandeira faz em relação ao tratamento do Oswald porque você própria ressaltou isso aí que os paulistas foram todos se afastando do Oswald porque levava ele a sério de alguma maneira ou levava esse tipo de atitude que ele tinha a sério enquanto que o Bandeira diz que os cariocas não levavam ele muito a sério portanto não precisava de brigar porque não era para levar a sério então eu queria que você desenvolvesse mais um bocadinho isso aí e dissesse se tem outras coisas postas também pelo Bandeira em termos de avaliação dessas diferenças de tratamento e a Stefânia eu queria saber o seguinte Stefânia assim de forma sintética você espalhou isso em vários momentos do seu texto eu queria saber o seguinte a onça do nosso companheiro Guimarães Rosa e essa outra onça dessa autora que eu não conheço de que onças nós estamos falando aí e é interessante até que é o seguinte é um tio onça mas a onça é feminina em português não sei tem alguma coisa aí por trás bem eu diria o seguinte faltou aqui e eu pretendo explorar ainda o que tem sido para mim quer dizer tem sido uma espécie de bíblia também em termos de fala do Bandeira que é a correspondência dele com o Mário de Andrade fica meio até chato dizer isso porque o grande compilador está aqui mas enfim eu não fiz isso porque eu disse bem também tem um limite de comunicação continua dando panos para a manga porque na realidade como eu disse logo no início não era isso que eu ia ver mas como as escolas de samba falharam e eu estava e caiu na minha mão o livro das memórias do Oswaldo de Andrade eu li aquilo e falei bom peraí por que será claro que o coisa da poesia pau de 24 eu conhecia peraí será que é por isso mas aí comecei a procurar em tudo que era canto eu acho que ainda devo procurar nas cartas do Bandeira para o Mário que também são bastante reveladoras eu procurei nas do Ribeiro Couto nas cartas do Bandeira para o Couto porque eu estava com a mão na massa no Rio de Janeiro podendo frequentar a Casa Rui porque o livro graças a Deus eu carrego para baixo para cima quer dizer não carrego para baixo para cima não porque convenhamos que é um tijolão e a mala e a gente sabe que livro pesa e mala custa principalmente em viária aérea para isso eu tenho um livro em Coimbra e uma cópia no Rio de Janeiro xerox que ninguém me ouça tudo bem mas de qualquer maneira não fui a isso porque já não dava tempo também o número do tamanho da fala era limitado mas ainda vou lá para ver se descubro mais alguma coisa porque é muito esquisito que o Bandeira tendo escrito isso quer dizer da justiça da província do Brasil não tendo incluído não tendo incluído o Oswald mas a amizade tenha continuado ele vai jantar ele vai se hospedar ele vai tudo com o Oswald e o Oswald carrega para baixo para cima é esquisito que ele diga que o Oswald nunca foi mais o mesmo para ele é verdade que essas anotações do Oswald são em 50 mais ou menos que é quando o Bandeira diz isso mas parece que depois as coisas ficam bem não dá para entender mas em todo caso pode ser que não dê mesmo para entender muita coisa briga de poeta é um negócio complicado não é só por causa de rima nem sempre tem solução passa por aí e eu continuo nesta não sei se respondi como queriam ou se esclareceu o que podia esclarecer então obrigada pelos comentários e colocação de todos Laura você fala tudo na verdade eu falo da pichação e do picho porque o Nunca ele veio de lá e ele nos retratos dele ele inclui a pichação eu não expliquei eu não fiz também a diferença por falta de tempo mas é isso esse debate do grafite e arte e pichação é uma coisa que incomoda mas realmente primeiro acho que eles não se definem como um movimento artístico o que eu fiz é teorizar tudo esta prática selvagem mas acho que é o próprio propósito de qualquer movimento de criar reações quando tem reação é que está ocorrendo uma coisa e temos que pensar eu não quero também debater se arte ou não é só que é isso o cotidiano quando você está em São Paulo você está você está engolido pelos grafites e ainda mais pela pichação e como a temática de hoje era isso eu falei pronto é uma uma boa oportunidade de mostrar o quanto eu acho que o grafite é a como disse o Paulo a arte mais antropofágica que existe atualmente no Brasil talvez eu não conheço nos outros territórios e também essa coisa do o movimento moderno ele queria ser subversivo e o grafite e a pichação querem tipo é o propósito dele de ser subversivo então é por isso que eu falei também da pichação porque tem tudo a ver com a linha os valores do modernismo de provocar e para mim eles botaram em prática a idealização porque então é isso que falamos é muito bom idealizar ideias mas na prática e eu acho que eles aplicaram estão aplicando perfeitamente esse manifesto da provocação da inversão do sensacionalismo do mosaico da acumulação da devoração e tudo isso e o resultado não está não deixa o pessoal contente tipo incomoda o pessoal mas é a prática da antropofagia e você não pode controlar isso tipo idealização mas na prática e agora então agora é por isso que o Mário de Andrade não teria a escolha ele deveria gostar ele tem esse dever de gostar dos dois eu vou juntar rapidinho porque o tempo está acabando também eu acho o seguinte acho que a gente que trabalha com literatura contemporânea a gente está sempre de alguma maneira pensando esse saque essa revisitação de um legado de uma herança mas não querendo evidentemente o Guimarães Rosa não haverá outro assim como outro Machado quer dizer o contemporâneo ele está trabalhando mobilizando outras questões e eu acho que a Micheline ela revisita uma longa tradição que está lá desde a Carta de Caminho a literatura dos viajantes todas essas tentativas de figurar o indígena sendo na linhagem do bom da cordialidade seja nessa ferocidade que tanto medo dava neles como aparece aqui o Hans Taden quer dizer eles cozinham o nosso cérebro mesmo eles vão dar uma pancada e vão nos matar e nos devorar então só que o que conecta os dois e realmente são propostas completamente diferentes são vítimas eles são vítimas na verdade que reagem de alguma maneira a Inee evidentemente quer dizer ela é uma criança roubada não tem outra palavra e ela vai passar por um o devironça na verdade não depende dela é uma coisa que vem de fora mas que mobiliza nela uma potência que foi totalmente retirada dela ela é alguém absolutamente frágil tem uma frase bonita no livro que diz do Marthus eram pássaros frágeis esses brasis com um bezinho minúsculo quer dizer nada mais distinto do pássaro frágil da onça que devora e mata ela volta num salto temporal e num salto digamos assim numa fatura maravilhoso no texto para fazer essa volta à Europa então quer dizer de alguma maneira essa longa tradição ela é recuperada agora a onça Jobim tem onça macho e onça fêmea e ele no texto e ele no texto é muito claro o Rosa que ele vai dizer a minha mãe era Maria Yara era muito boa nesse português todo atravessado pelo Tupi ele vai encontrar com a Maria Quirineia num determinado momento do texto ela quer se deitar com ele na esteira e depois ela diz você não gosta de mulher porque o desejo dele erótico era pela onça pela Maria Maria então desloca até mesmo à medida que ele vai virando onça também nesse devir onça ele também vai se conectar muito mais com esse mundo animal e a onça tem o nome da mãe enfim acho que tem algumas questões aí mas de fato ele vai nomeando um monte de onça e tipos etc mas ele seria alguém que vai virar uma onça macho que queria gostaria a gente não sabe no texto isso fica totalmente aberto efetivamente se acasalar com a onça que é a mais bonita mais cheirosa a mais poderosa que é a Maria Maria a Ineê não quer dizer é algo que vem de fora que possibilita um gesto de revanche porque na verdade o romance está o tempo todo dizendo olha ela morreu e os indígenas continuam morrendo no Brasil como mosca o ano passado quando eu escrevi uma primeira versão desse texto foi redigido um enorme documento contra o governo Bolsonaro de não sei quantas mil páginas falando da questão justamente de responsabilizar que é uma palavra que eu usei aqui o governo Bolsonaro por não não fazer absolutamente nada em relação aos povos indígenas inclusive durante a covid deixar morrer então é claro que o gesto da insurgência ontem anteontem falou assim insubordinação gramatical que é uma palavra que foi usada naquele contexto ali como alguma coisa ruim mas a ideia de insubordinação aqui é interessante porque no texto pelo menos possibilita um outro giro da história mas evidentemente que no plano concreto não é isso que a gente vê então eles estão trabalhando também eu acho que o Krenak vai dizer isso no Ideias para Adiar o Fim do Mundo quer dizer talvez uma forma de adiar esse fim de mundo seja fabular e fabular histórias que tragam algum tipo também de resistência então acho que a Micheline está por aí e o livro quer dizer a dicção do livro também vai muito por todos esses caminhos recupera o Diário do Marços a fala da Ineê o Rio que Fala que é um trecho realmente especialmente interessante no livro então ela está trazendo essa ideia de que bom essa menina aqui foi mais uma daquelas que pereceu mas em algum momento essa linha conecta e essa linha está lá na onça do Cunhambebe Eu Onça Eu Onça do meu tio Eau Arete e Eu Onça Ineê que é inclusive outro nome no Rosa ele vai perdendo o nome ele fala eu sou Antônio de Ieiesus quer dizer ele foi rebatizado claro ele perde o nome indígena da mãe e ele vai perdendo o nome ele diz no final eu não tenho nome à medida que eu viro onça eu na verdade não tenho nome e a Ineê troca de nome ela vira esse outro corpo esse devir animal então eu acho que tem um gesto de revanche que é na verdade uma tentativa no texto de fabular ideias para diário o fim do mundo talvez obrigado a Stefania obrigado a parecida obrigado a Solene por essa mesa muito interessante gente vamos para uma pós café 10 minutos estamos atrasados estouramos o tempo 10 minutos e eu vou ser brava para a gente voltar na hora 10 minutos tchau 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 tchau